A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online. Vamos com as marcações em vídeo para a reunião de sábado, dia 19 de janeiro de 2019, no Hipódromo de Cidade Jardim, em São Paulo. Na ocasião serão disputadas 8 provas a partir das 15h e você acompanhará tudo pelo site da PMUBrasil.com.br. Ainda não tem cadastro? Vai lá no turfonline.com, turfonline.com.br e clique no banner lateral da PMU Brasil para fazer rapidamente seu cadastro e apostar não apenas nas corridas brasileiras, como também no vasto cardápio internacional que a PMU Brasil disponibiliza diariamente para você. Primeiro paro da reunião, 1500mg para produtos de 3 anos e mais idade sem vitória. Aqui, Going 2 vai ser o meu escolhido, filho do Redatore, foi quarto na última apresentação. Antes disso tinha terceiro, considero forte candidato à vitória. Seu principal rival é La Vitória Square, número 4, filho do Rock Off Gibraltar. Par 3 e 4, a minha ordem, carreira desfalcada pelos forfés de Robert Parker 1, Taluquira 2 e também Downs do Jaguaretê, número 5. 3 e 4 para abrir a reunião. Segundo paro, 1200m, areia pela variante, para éguas de 3 anos e mais idade, clássico Tomás Teixeira de Assunção Júnior, versão 2019. Prova esta de Listed Race. Riquiesta, número 3, está absoluta aqui. Acredito que ela vai vencer, esta filha do Tiger Heart. Vem de uma bela vitória clássica. Vou deixar Zipora Redatore para segundo. Esta deu bastante trabalho para a Riquiesta na última. 3 e 1, a minha ordem. O forfé da Shanghai Rubi reduziu a prova a 3 números, 4 participantes. 3 e 1, a minha ordem neste segundo par. No terceiro par, 1300m, grama. Para éguas de 3 anos até uma vitória, 4 até 2, 5 até 3, 6 até 5 e 7 anos e mais idade até 6. 5 Star será a minha escolhida. Ela vem de um ótimo segundo lugar na areia encharcada, mas tem bom desempenho em pista de grama também. Vou deixar Linda Má, número 5, para segundo. Após vencer, foi quinta colocada, não chegou longe. Deve ser a principal rival da minha escolhida. Minha ordem é 2 e 5. Cuidado com Lavenie 3, do Neverending Studios. E também Nina Clara, número 4, 2 e 5. Diferenças 3 e 4. Quarta prova, 1400m, grama. Claim em categoria C4. Para produtos de 4 anos e mais idade, ganhadores. Designated Driver, número 4, do Stude Meier. Foi favorito na última, acabou terceiro colocado. A menos de um corpo do Oquenton. Eu creio que ele possa levar a melhor desta vez. O Oquenton está no páreo, número 2. Nas últimas três corridas, ele venceu duas. Vive um grande momento. É o principal rival, sem dúvida alguma, do meu escolhido. 4 e 2, fica sendo a minha ordem. Olho vivo aí no Dave Brubeck, pensionista do Stanislau Petroschinski, número 5. 4 e 2, diferença 5. Quinto páreo, 1500m, grama. Paraéguas de 3 anos e mais idade, ganhadoras. Alegria Flit, número 4, pensionista do Thiago Aydar, do Aras Old Friends Ltd. Ela perdeu a sua invencibilidade na última corrida. É verdade que foi na sua primeira vez em pista de areia. Volta ao gramado, aqui nesta carreira em 1500m. Eu creio que ela vai retomar a sua rotina de conquistas. Eu deixo para a segunda, o Percuesta, número 3. Vem de bela vitória de ponta a ponta. Foi na areia, é verdade, mas ela tem êxito também em pista de grama por mais de 7 corpos. Isso no final de junho do ano passado. 4 e 3, portanto, a minha ordem. Cuidado com Apple Pie, número 5. Montaria da Gianni Alves. 4 e 3, diferença 5. Sexto páreo, 1500m, grama para éguas de 3 anos e mais idade sem vitória. Trude, número 8, filha do Eye of the Tiger. Três apresentações, dois segundos, um terceiro lugar. Está merecendo vencer. Vou ficar com esta, pensionista do Thiago Aydar. Deixo para a segunda, Lady Rose, meia dúzia. Esta vem de terceiro em pista de areia. Já tem segundo em pista de grama no final de novembro, perdendo por diferença de meia cabeça. É, sem dúvida alguma, a principal adversária da minha indicada. 8 e meia dúzia, considero essa dupla uma ótima pedida aí para acumuladas, modalidades especiais, enfim. Das demais aqui, Chique Road, número 2, que será comandada pela Gianni Alves. É uma adversária de respeito aí das minhas duas escolhidas. 8 e meia dúzia, diferença número 2. Sétimo par, 1400m, grama, claim em categoria C2 para produtos de 3 anos e mais idade até uma vitória. 6 anos e mais idade até duas e 7 anos e mais idade até quatro. Vou insistir na marcação de Tarantino, vencendo meu escolhido já há algum tempo. Animal veloz, costuma fazer o trem das corridas. Nas últimas apresentações ele vem parando cedo. Eu creio que desta vez ele possa fazer um salto a salto. Considero aí o Teassu 4 do Stude Meier o seu principal rival. Ele vem de uma vitória em pista de areia. Gostou do aumento da distância, na minha opinião. Ele vinha só no tiro curto. Mesmo no gramado é um rival. 8 e 4 a minha ordem. Dos demais aqui, esse Canato número 9, ele sabe mais do que vem mostrando nas últimas. Desde que ele voltou, ele encerrou o lote em duas ocasiões. Volto a dizer, se ele conseguisse reencontrar daquele Canato que venceu seis provas na campanha, ele pode aí nesta turma também brigar por posições. Minha ordem é 8 e 4, cuidado aí com o Canato 9. Para fechar a reunião, oitavo par, 1.300 metros grama para éguas de quatro anos até uma vitória. Cinco anos até duas, seis até três e sete anos e mais idade até cinco. Vou ficar com a marcação de Vedete Blue, número 9. Ela não atua desde o final de julho. Isso pode comprometer negativamente o seu desempenho. Eu a considero melhor que a turma. Ela vem de quarto lugar para a Zípora Redatore, que é uma das forças do clássico deste sábado. Enfim, vou ficar com a Vedete Blue, número 9, acreditando que a inatividade não irá atrapalhá-la. Ladona, número 2, vive um ótimo momento. Se nós observarmos aqui nas últimas cinco apresentações, ela conseguiu quatro segundos lugares, um terceiro, vai leve aí de 52 quilos. Considero uma candidata à vitória também, 9 e 2, a minha ordem. Cuidado especialmente com Carolina Courage, número 5. Venceu seu penúltimo compromisso, depois foi a areia, acabou na quarta posição. É uma filha do Red Rock Canyon, se comporta muito bem no gramado. Olho vivo aí na Carolina Courage, 9 e 2, diferença número 5. Neste momento, encerramos as marcações para a reunião de sábado, 19 de janeiro de 2019, no hipódromo de Cidade Jardim. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui, ao mesmo tempo. Convido a seguir nos prestigiando no TurfOnline.com, TurfOnline.com.br, nas nossas plataformas, facebook.com.br TurfOnline, youtube.com.br TurfOnline1. Inscreva-se no nosso canal. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima.